Tudo games, o jogo que você procura, está aqui Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Monstrigame Vamos lá continuar esse detonado de Dark Souls Bom, vamos lá continuar aqui no calabouço, né? Como vocês viram Eu morri, desculpi Tentar matar o bicho ali rapidão e acabei escorregando lá no finalzinho do vídeo e morri Mas, parte boa A porta está aberta, parece que a gente vem aqui direto Cuidado para não cair de novo Vou tentar matar ele daqui de cima Aí errei o pulo O galo aqui começou a cantar, tá galera? São exatamente 5 horas da manhã que eu estou gravando E o galo está cantando, fazer o que? Acordando a galera aí, para ele trabalhar Só que eu acordei primeiro que ele Pô, daí não vai dar certo não se não, velho Se acerta 3, acerta 1 Ha! Caraca! Errou, errou Errou Ah, mano Para! Você vai morrer com essa porra Uou, item aqui em cima Caraca! Tanto lugar para ir ali, velho O que que tem aqui embaixo? Tem mais item aqui embaixo? Ai, credo Bicho feio da porra Não precisa se atreve a me bater, hein? Esmigo grandeiro Esse é o esmigo grandão Um boscado em frente, tá? Aqui e aqui Outro? A gente vai ajudar Pronto Agora você está liberto Você está livre Pelo poder, eu sou Pega dos peitos Pega dos peitos Entendi, aqui era outra passagem que eu poderia abrir para fazer esse caminho toda vez que eu morresse Eu falei, ah, parece com a parte lá de baixo, vocês lembram? Igualzinho, ó Só que é o outro caminho para poder Fugir por aqui, ó Ou sair por aqui, né? Como eu pulei a janelinha lá de cima Não precisou Mas vai embora, velho Que chato, cara Ai Agora tem que achar a chave para abrir aquela porta lá, velho Aqui tem duas portas Vou abrir Duas ou três No começo No começo No começo É atacar primeiro Atacar primeiro E já era É isso mesmo, tá vendo? A diferença dessa parte com a outra parte lá É que além desse Aqui só tinha um desse Lá só tem um desse E tem aqueles quatro bichinhos estranhos Sério, mano? Deixa eu recuperar meu life aqui, vai Que não dá certo não, senão Que bosta que eu fiz, né? Deixar o life encher toda E agora dá Eita porra Ô menino burro Tá passada E aqui é aquele caminho que eu pulei lá pela porta de cima, quer ver? Não, parece mais legal Mas é exatamente o lugar que eu falei ali, né? Falei, ó Ali parece o rapaz de baixo Só que só pareceu Porque não peguei nada não Tá, vamos pra cá Vamos lá Matei o arqueiro, mas ficou esse outro sujeito aqui, né? E aqui, o que é isso aqui? Mic? Tá lapado o mic pra ver Tinha um item que jogava aqui, galera E abria essa porta e se matar aí Que eu não sei como que é Onde é que eu não sei como que é? Entra lá na porrada mesmo, né? Mimic? Se é bravo não é 2 não, galera Mimic, né Mimic? Ganhei um fragmento desse Mais um E agora? Só um Só um Só um é fraco Só dois? Só três? Aí já complica, né? Já complica Olha o tamanho de facão Eita! Cinco Pô, não para de vir gente ali não, hein? Tá mentirando, hein? Vou atacar a bomba em vocês Primeiro a gente mira, depois a gente soltar, né? Um bagno Você tá bem, né? Que braveza é essa? Que braveza é essa aí, meu bro? Caramba, tem quantos caras atirando aqui? Eita, pô, ainda tem outra ainda Caraca, é infinito isso aqui, é? E agora, José? Vamos descer na escada Tem caminho pra lá, que não pra cá, não pra cá Eu vou primeiro na escada ali, né? Como ali é o lugar que eu tô pulando, pra pular você não tem volta Então descendo tem volta, porque aí a gente pega a escada Acho que eu vou descer por aqui, hein, galera? Acho que eu vou descer por aqui, hein, galera? Vou matar esse gigante lá embaixo Acho que eu vou descer por aqui, hein, galera? Não sei se eu me enjogo, estou com medo de eu descer aqui e cair, e morrer. Será que eu aguento nessa altura aqui com esse life? Calma, deixa eu voltar por ali. Vou me jogar lá por um buraco que eu vi lá. Tem um item aqui, se eu bater ali o girando vai acordar. Vai lá, deixa ele dormir. Olha outra escada aqui. Eu escorreguei, então não tem como né. Vamos lá matar o gigante? Será que compensa nós matar ele agora? Ou será que a gente consegue? Tentar, 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 tentar e não consegui. Acho que eu vou aqui primeiro e depois eu volto. Tomei o cabreiro, estou só com dois lives. Um life, aí não dá. Como é que eu vou matar o mestre lá com life? O mestre não, aquele gigante com life só. Não tem como né Fih? Vamos para cá e depois a gente vai ali em cima. Qual é que eu vou matar o mestre? Não tem como né Fih? Vem aqui ou vai aqui. Tem o que eu vou matar aqui. Vem aqui nós, vamos lá. Aqui é o que eu vou matar o mestre aqui. Pode passar o mestre aqui nós. Tem o que eu vou matar o mestre aqui. Tem o que eu vou matar o mestre aqui. Não, deixa o Samba morrer para ver se estou sem life, e agora? Como é que eu vou passar por aqui sem life nenhum, velho? Elevador aqui, para que esse elevador? Para onde ele leva a gente? Vocês estão percebendo que estou deixando um monte de coisa para trás? Um monte de lugar? O que eu lembro, tem dois já. É, dois ou mais. Bom também, estou abrindo as portas. Ah tá. Então aqui sai lá naquele lugar que eu caí também. Pelo menos está tudo interligado. Exatamente isso mesmo. Só que eu já estou sem life. Acho que eu vou lá na fogueira. Para a gente poder restaurar o life. Portinha está aberta. A fogueira era do outro lado. É que é tudo igual um lado e o outro. Isso aí acaba se atrapalhando nessa porra. É, ali é a ponte que a gente voou. Então a fogueira é para cá. Cuidado com o maluquinho que empurra aqui, né? Aqui. Eita, finalmente chegamos na fogueira. Bom, pelo menos está tudo interligado. Aí fica mais fácil para a gente chegar lá. Vamos lá. Eita, não, 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 não. Ah, estou preso velho. Arrombado. Que merda velho. Fiquei preso lá no negócio. Que merda. Diz que merda acaba com ele. O que é que? O que é que? O que é que? Não deixe o chão da morte Você quer que o elevador não é? Temos elevadores agora Vou tentar pegar aquele item ali Estamos aqui no pico dos dragões Tem uns dragões aqui E ai Joe Olha o tanto de maluquinho que está rezando ali com aquelas fornalhas Vamos, seu bosta Ai, aqui né Não esquece de ir Quanto filhote Isso é muito chato Hashtag chato Rato chato E ai, pego o gigante ou não pego o gigante Tô com medo de eu pular ali e eu morrer Tô com medo de eu pular ali e eu morrer Tô com medo de eu pular ali e eu morrer Vamos logo primeiro aqui Tem dois baús aqui Tem dois baús aqui ó Pega meus olhos Não, não, não Sapo não Sapo não Sapo não Sapo não Sapo não Sapo não Esses sapos são uma desgraça, vamos embora Esses sapos são ruins galera Se soltar aquele vendedor ele mata o cara na hora Boa Pelo menos pego muito que você pega lá Ok Já que ele tenta matar de um puro Vamos Robinho de na área, cheguei Vou atirar pelas costas mesmo Não tem essa não Mas é uma massa da porra né Como é que passa no meio dos dois ali E Ele não pega em ninguém Certo, tem que vender por um Ai não, não, não Peguei na área que dá as costas Você tem que vender por um Headed por aqui Em contra de cima Errou 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 Oh! como é que pode ser tão chato assim né vei sabe o que deveria ter? um anel especial para os caras não ressuscitar não é não? aí chegava numa área dessa que usava que ia ser muito chato vei ainda se esconde miserável vai em você então suspeito vai ouvir escudado de chica caraca estou ruim ai ai mamãe ai ai ó aquele bem bravo não é eu agora é eu agora eu vou matar ele vou matar ele tem quanto? acho que tem 3 ou 4 ainda? bom tem 3 só né daqui para amanhã eu termino de matar eles não só olhando já embaçado imagina 2 olhando Jesus bom agora só tem um, aquele ali pode ir lá de boa, deixa só esse meu life não, que uma life caramba só você eu pego você na porrada outro, muito bom tá trancado, não tem a chave, então vai ficar trancado ai tia maluco, dá roda nas costas tchoo 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 nada rapaz legal não tem nada vei, soltei o bicho pra nada humm nova área, calma ai deixa eu dar mais uma vasculhada por aqui item pra nós, tá vendo nossa que susto cara bom galera e é isso ai chegamos ao final de mais um vídeo espero que vocês tenham curtido se inscrevam no canal deixem seus comentários dá like no vídeo um abraço a todos aguardo vocês no próximo vídeo valeu falou oh goto é uwu sew ó ó ó ó ó